Olá clientes e amigos do Guarani Autopeças, falamos aqui da nova loja do Guarani Autopeças que fica na avenida Vilarinho, 1151, bairro Vendanova, Belo Horizonte, Minas Gerais o qual convido a você conhecer, tomar um cafezinho com a gente, ver aí, conhecer o maior estoque que sempre mantém no menor preço. Em promoção aí ó, carenagem, estampas laterais Xinerai Fenix Gold XY50Q, cor branca, lado direito, tampa lateral, lado direito produto difícil de encontrar na internet aí, Guarani Autopeças tem pelo preço de 119 reais então não marque bobeira, entre em contato já com Guarani Autopeças, produto original Xinerai viu gente, não é Red Fox, é produto original Xinerai e que você encontra pronta entrega em estoque aqui no Guarani Autopeças. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566, convidamos para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças e se tiver Instagram siga a gente, Guarani Autopeças Oficial